E olha só meus amigos aqui, quase de saída para a zona rural, quase de saída para o interior. No entanto, como eu relatei no outro vídeo lá, parece que a prefeitura vai botar calçamento aqui. Imagine que aqui sempre foi sem calçamento, aí poeira, aí quando chove essas... Aqui fica tudo esburacado. Aí passaram já a máquina aqui, tá bem... Tá bem legal e que muito em breve possa estar trazendo aqui o calçamento aqui para a gente, porque já melhora a questão da poeira, as ruas, o bairro fica mais valorizado, fica mais interessante, tá certo? Então pode sair daqui para a região dos interiores aí, para trazer mais vídeo, mais vídeo. Dizer que amanhã mesmo esse carro vai para o concerto novamente, porque quebrou ali a ponta do eixo e não sei o que tem lá, etc, etc. Ah, o carro está quebrando muito. Mas tipo assim, veja que também a gente usa bastante, a gente está o dia inteiro nessas estradas emburacadas, então não é que a gente está reclamando pelo carro estar quebrando demais, é a questão do uso, é o uso, gente. Agora se fosse um carro que ficasse muito parado, muito em casa, e de repente, de vez em quando eu estivesse lamentando que o carro está quebrado, que quebrou, tem que ir para a oficina, aí seria outra coisa. Mas, no entanto, é um carro que está em uso, em uso, em uso. Todos os dias, que nossos vídeos é mais na zona rural, é mais no interior, então todos os dias a gente está na roça, trazendo vídeos legais para você, tá certo? Vou dizer que a gente está de saída e daqui a pouco tem mais vídeo e mais vídeo. Obrigado por assistir nossos vídeos aqui no canal Bartidoro e Chico Museu. E aqui é a nossa casa na cidade. A nossa casa, né?